Oi, 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 abandinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui nesse jogo para fazer 5 looks de Halloween para meninas, isso mesmo, gente. Então eu já quero que vocês deixem o seu like aqui no início do vídeo. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever. Então bora lá, gente, pro primeiro look. E bom, gente, como no jogo não tem essa roupa aqui que eu quero, Eu comprei e vou usar essa aqui mesmo Mas, gente, se vocês forem jogar, podem usar a dos jogos também Que tem várias legais Então vamos aqui primeiro nos acessórios, gente Ai, o look que eu vou fazer é de palhacinha Palhacinha do mal Vamos lá, vamos escolher um cabelo primeiro Eu quero uma coisa, tipo, bem palhacinha, sabe, gente? Vamos ver, eu acho que uma chuquinha seria bem legal Aqui, ó Ai, gente, perfeito Sério Perfeito, adorei Adorei, adorei, adorei E, gente, eu quero que vocês deixem nota nos comentários, tá bom? Pra cada look Vamos pintar de que cor? De vermelho? De vermelho? Acho que vermelho escuro Esse vermelho... É esse vermelho que tá bom Textura Textura? Não Não, também não O gráfico, pera Ai, meu Deus Aqui, essa aqui Adorei, adorei, gente Adorei Vamos colocar um acessório Eu acho que eu quero, tipo, um laço Eu não quero uma coisa, assim, tão, assim, tipo... É tipo uma coisa fofinha, mas assustadora, gente Eu não sei se dá de compreender Esse aqui, esse aqui Esse aqui eu gostei, gente Vamos colocar recolor aqui Preto? Não, preto não fica legal E se botar cinza? Perfeito, gente Cinza combina aqui com toda a roupa Vamos lá Deixa eu ver aqui Nossa, tudo de carinha kawaii, gente Ah, mas kawaii não dá, né? Vamos ver aqui Essa daqui tá assustadora, hein? Ai, gente Eu quero é assustadora Tem assustadora Ai, essa aqui Meu Deus do céu Eu tô adorando Ai, gente, essa aqui Não, qual? Pera Essa aqui Essa aqui, ó Adorei Sério, gente Adorei, adorei Deixa eu botar a pele dela um pouco mais branca, assim Parecendo pó de arroz mesmo Porque é assim, né? Tipo, não pode ser uma pele muito humana Vaza Que palhaço, é branco Enfim E agora Vamos pro desfile Da menina palhacinha Música 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 Bom, pessoal Agora eu vou fazer o look Da menina diabinha Então, bora lá Deixa eu pegar aqui Vamos ver um cabelo Que combine Agora eu quero um cabelo solto Eu pensei Nesse daqui, gente Mas esse aqui também tá top Ai, esse aqui tem uma tiarinha, gente Ai, eu gostei desse Eu gostei desse Vamos pintar de que cor? Eu não queria Eu acho que eu vou pintar de preto esse É, esse aqui de preto Fica mais legal E textura E textura Vamos botar uma textura Ah, nem dá de ver diferença É, não dá de ver muita diferença Mas enfim Vamos pegar um vestido aqui Eu quero aquele transparente que eu dei Ah, esse aqui, gente Esse, olha só Olha só Agora a gente pinta de vermelho Ai, que lindo Adorei Adorei Agora vamos aqui Vamos colocar um Alguma coisa na cabeça Ou não Acho que não, gente Eu acho que na cabeça já tá ótimo pra mim É, eu achei que tá legal Agora vamos ver Vamos lá nas maquiagens Vamos ver um rosto A gente tava aqui nessa, né A gente tava nessa, eu não me lembro Tá, acho que a gente tava vendo essas aqui Isso, a gente tava vendo essas aqui Vamos ver as Não, muito cara de sei lá Ai, essas aqui são bonitinhas Mas são bonitinhas demais E essas aqui Não tem nenhuma de terror, será? Nossa, que bonitinha essas aqui Tá, é bonitinha, Natasha Tem que ser terror De bonitinha Essa aqui, gente Adorei Pronto Perfeito 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 Estamos aqui Perfeito Estamos aqui com a menina diabinha Vamos aqui Desfilar agora na passarela Gente, agora vamos fazer o look Da zumbi enfermeira Então vamos lá E pessoal Eu quero que vocês comentem aí Qual look que vocês mais gostaram Até agora, tá bom Vamos ver um cabelo Para essa enfermeira A enfermeira geralmente Tem o cabelo preso, né Tipo Meio preso assim Pra não Não contaminar as coisas Na verdade Ela usa uma toca, né Pra falar a verdade Mas eu vou ver aqui Uma coisa legal Que combine Gente, eu achei esse cabelo aqui Que eu achei interessante Eu quero pintar ele De verde Sei lá Porque ela é uma enfermeira Zumbi Isso mesmo É isso mesmo Que eu queria Vamos pintar a unha dela De verde também Porque ela é uma zumbi Eu acho que eu não vou botar A coisa não Porque no próprio vestido Dela já tem Então vamos descartar Essa opção aqui E eu quero colocar um chapéu Que eu não sei qual Que vai ser Será que não tem de enfermeira? Seria legal Ah, não tem Não tem É, não vai ter Pera, tem esses negócios aqui Que negócio é esse? Ah, tá Elas nas brasilhas muito feias Enfim, gente Não, 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 não Um óculos Um óculos Ah, não Um óculos vai atrapalhar O nosso negócio Então vamos lá Para as maquiagens Que eu não sei Qual que eu vou usar Dessa vez Porque eu sou muito indecisa Será que eu quero pintar O corpo de verde? Tomara que dê, gente Porque se der De pintar o corpo de verde Eu vou adorar Ah, não dá Deixa eu ver Não tem Não, não dá É, vai ser mais branco Então Não, tinha que ser uma cor Ah, mas não tem É, vai ter que ser assim mesmo Então vamos ver Aqui Uma make up Uma Uma cara de zumbi, gente Essa aqui Essa aqui tem uma cara de zumbi Ou não Essa aqui Nossa Essa aqui Essa aqui também Não Ai, credo Credo Que horror Ai, eu não tô achando Nenhuma com cara de zumbi Pera Ai, essa aqui a gente já usou É, gente Aqui chegou mais perto Assim Você olha a cara Eu vou te pegar Essa aqui Vai ser essa aqui mesmo Porque é isso Que nós temos pra hoje Aqui, gente Tá pronto E bora pro desfile Gente Agora eu vou fazer A menina aranha Então vamos lá Ai, menina aranha Não é tão terror Mas é uma temática, gente Eu espero que vocês estejam Me entendendo E compreendendo Ai, gente Perfeito, perfeito Olha que massa Tem um negócio Negócio brilha Ó, como a menina aranha A gente tem que fazer Tudo de preto, né Porque aranhas São pretas Aqui Pronto Vamos colocar A unha preta também Tudo preto Eu quero Botar um vestido Desses Que eu nunca sei Qual vai ser Não Tá muito Nha, nha, nha Muito Nha, nha, nha Essa aqui Acho que Fica legal É, essa aqui Ficou legal, gente Gostei Bom Eu quero Eu vou pegar uma bolsa Dessa vez Ah, tá Essa aqui É só pra De enfeite mesmo Porque, né Enfim Tá O que é isso? Minha mão bugou Top Tá, legal Vamos ver aqui Ai, tem um cenário Lá fora Eu nem sabia Que tinha Isso Se vocês quiserem Que eu faça Umas historinhas Aqui Vamos ver Aqui O que é isso? O que é isso? Eu gostei Essa coroa Vai ser essa coroa Mesmo que eu vou ficar E a gente Bota de preto Não, preto Não vai aparecer Tem que ser Sei lá Vermelho Enfim Close Aqui A gente Tem que fazer Bem branca A pele Essa aqui Ai, que fofinha Gente Eu sei que é fofinha Mas eu não vou aguentar Porque é muito fofinha Vai ser essa aqui mesmo Gente Vai ser a Eu gostei Gente Não me julguem Porque eu gostei E bora pro desfile E gente Aqui o último look Vai ser a menina esqueleto Que não é um esqueleto Mas enfim Gente Esse aqui eu vou fazer Meio sem temática Assim Mais uma coisa Do meu gosto Vamos dizer assim E eu quero Um cabelo Topzão Calma Esse aqui Esse aqui parece interessante Não, muito simples Muito simples Esse aqui Gente Eu não sei porque Que eu gosto Desses cabelos assim Eu acho muito bonito Sério Mas esse aqui Não ficou muito legal Com a skin Não Não, é Não, perdi já Enfim Cadê Hum Eu gostei Eu gostei Gostei Não, não gostei Oxi Tá, aproveitando Que esse negócio abriu Não, não, não Vamos sem Vamos sem Que eu não gostei Muito daquele ali Não O cabelo Eu vou pintar De roxo Porque roxo É uma das minhas cores Favoritas Aí fica bem Tipo Temática de Halloween Halloween mesmo Sabe Tipo Cabelo roxo E tal Vamos ver aqui Eu quero um acessório Deixa eu ver se eu quero um acessório Orelhinhas de gatinhos Isso mesmo Super Halloween Mas tá Gente Eu quero botar qualquer maquiagem mesmo Eu quero uma kawaii Porque dessa vez Eu quero matar a minha vontade De botar uma carinha kawaii dessas Enfim Vamos lá Eu quero aquelas kawaii Kawaii Ai gente Que bom Meu vídeo Meu Deus Eu não aguento Eu não aguento ter muito kawaii Socorro Carrega Carrega Tô ficando até brava com o jogo Ai que bonitinha gente Eu tô saindo um pouco da temática Mas é que não dá De ficar na temática Com essas carinhas Tinha uma carinha perfeita aqui Adoro Gente Eu me Nossa Tinha muita carinha aqui top Vou usar essa Adorei Gente Bora lá Pra último desfile Pessoal se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal É isso Um beijo a todos E tchau